É, meus amigos, no jogo de ontem entre Argentina e Paraguai, tivemos o jogador Sanabria cuspindo em direção ao Messi, é isso mesmo. O Messi disse que não viu ali no momento, porque o Messi meio que discutiu e virou as costas, mas os jogadores da Argentina falaram para o Messi depois, e o Messi também falou que nem ligou, só virou as costas para não dar muita mídia para esse jogador. É, meus amigos, após a seleção empatar com a Venezuela no jogo de ontem, os jogadores estavam descendo para o vestiário, simplesmente o Neymar estava passando e alguns torcedores jogaram pipoca no Neymar, é isso mesmo. Simplesmente a gente teve Noruega versus Chipre, onde Haaland, como sempre, marcando o golzinho para ajudar a sua seleção, dessa vez o Haaland fez dois gols e a Noruega venceu por 4x0. Rapaziada, segundo o empresário de Vitor Roque, já está tudo certinho lá com o Barcelona, então, em janeiro de 2024, Vitor Roque vai se juntar ao time. Vitor Roque vai se juntar ao time.